Fala gurizada, fala gurizada, vamos começar mais vídeos aqui pro canal, são Selba, uma corrida muito louca aqui, espiral de deadbug, tamo com o Donk aqui, com o Hitman, com o Mini, o Neto também tá na party, e vamos ver aqui, o Donk que chamou pra essa corridinha aqui muito louca, vamos ver, ele falou que é um espiral de maldade, uma ladeira cara, de donebug, botando uma corrida diferente, vamos lá ver o que acontece. Conta no velho carro, só foi a mais que pagamos. Quenta de mim aqui. Como é que é? Estados Unidos contra o velho carro, mais caro do que pegamos. Fala que você falou de um monte de explosão aqui, eu não me mostrou de ver. Eita, foda. Tá pegando fogo na roda do meu carro, bicho. É, agora tá pegando fogo até. E a foda que rodou? Estourou o pneu do meu carro, um fogo. Puta. E? Alguém, que foda perna aqui. O que? Nossa senhora! Que porra é essa rapaz? Ah vai se você tem small ride aí de espiral. Tem aqui pra ser muito bem velho né? Cara, tem uma perinha de espiral aí... Essas coisas. De madeira aí, espera aí. É de madeira diferente, o negócio ainda tá pequeno aqui. o trabalho simples vai na torre de 1.000 euros, essa é a diferença do país desenvolvido no Brasil. O banheiro que é aqui. Olha lá o cara ganha 1.000 euros e não pede 4.360. Aqui o cara ganha 700 quilos e não pede 4.2 euros. Cara... F*** Vou falar para trabalhar de pedreiro rapaz, vou trabalhar de lixeiro lá. Não, o Danilo falou que era só para animar mesmo rapaz. Fazer o Danilo. Eu acho que ele vai se desertir lá. Eu acho que ele vai trabalhar de lado, eu acho que ele vai ganhar. F*** 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 É um lugar para você ter peão, tá feito. Olha o Santos! Primeira peça. Uou! O que é que é que o barco eu adoro. Puta que pariu, velho. Que barco! É para foder, né? É para foder, né? Não é parada, rapaz. Olha, o Felipe está falando ali. O gerente de loja ganha em torno de 2.500. Ah, mas quer comparar o Brasil com um deles? É, mas aqui o gerente de loja ganha uns 2 mil reais aqui no Brasil. Depende da loja também, né? Depende da loja. Eu não consigo fazer esse negócio. Melhor fazer direto a torre. O único detalhe do Brasil... Pô, mas tá difícil. É, daí a gente bate na ferro ali, ó. Ah, o fã de ali é uma volta em mim. Eu também, né? Tem detalhe que eles vão. Bom, o detalhe do Brasil é tudo bem, cara. O povo de hoje é o político de amanhã, cara. E o povo de hoje quer roubar, então. É, exatamente isso aí. Era que ficou saídinho mais fácil. Só fala mal. Fala mal. Fica uma verdadeira merda. Só que no dia que eu tiver com o poder na mão lá, eu vou querer continuar uma merda pra eu continuar ganhando uma graninha. Vai continuar ganhando uma graninha, é. Se for sempre assim desde 1500, você não vai mudar tão cedo. É, não vai. Isso aí jamais. Desculpa quem tá iludido. Desculpa quem tá iludido. Eu chamei a corrida que eu não sei quantas eu gosto. Ah lá. Fiz de novo, rapaz. Eu sou bom essa coisa aí. Eu sou ruim. Tem uma corrida que tu ainda não conseguiu concorrer. Hã? Despertei um centro. Eu vou fazer uma espiral ali, velho. Eu vou chegar no segundo espiral ali. Eu vou chegar no segundo espiral ali. Eu acho que eles batem umas pedras malditas. Ah, de novo. Dei umas pedras. Boa, eu cheguei o meu negócio. Não sei ficar muito forte. Não dou que eu vou fazer uma coisa diferente aí. É. Um, quatro, dois, quatro, três, quatro. E não enxargue o negócio. Não enxargue. É. Que legal. E é isso aí, gurizada. Quem gostou dá like e já se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.